Vamos votar 55! Edgar Rossi, para o bem de Pontal do Paraná, a mudança tem que continuar! As mães pediram e nós atendemos. Hoje, aqui em Pontal do Sul, atendemos mais de 220 crianças na Supercresce. Uma nova sede para a Secretaria da Educação. Construção da quadra poliesportiva aqui em Xanglá. Temos 23 prédios públicos na educação. Nós reformamos e ampliamos todos eles. Hoje, transporte gratuito para 2.380 alunos da rede estadual e da rede municipal. Essa reforma que nós fizemos aqui da passarela era um pedido antigo da comunidade. Era uma passarela de madeira que nós fizemos ela de alvenaria de concreto, dando qualidade para poder atender a comunidade. Investimos muito na nossa saúde aqui em Pontal do Paraná. Reequipamos a Clínica da Mulher, que hoje atendemos 350 mulheres gestantes por mês. Construímos a Academia da Saúde e, em seguida, construiremos o Hospital Municipal. Aqui em Pontal do Sul, começamos o maior programa de asfalto da história da nossa cidade. Revitalizamos mil metros de calçadas aqui em Ipanema. Também estamos revitalizando mil metros de calçadas na Praia de Leste. E, na sequência, no próximo governo, continuaremos com esse projeto. A comunidade pesqueira sempre teve o nosso apoio e esse apoio vai continuar. Por isso, nós reformamos o mercado do peixe. Construímos a passarela, preservando o meio ambiente, aonde atendeu as pessoas com necessidades especiais. E vamos continuar com esse projeto, construindo mais passarelas. Revitalizamos a Praça de Chang'e-la, fazendo nela paisagismo, iluminação pública. Colocamos academia, parquinho para nossas crianças. 55 eu vou votar, 55 eu vou votar, Edgar Rossi e o Murilo, Pontal não pode parar.